Fala pessoal, beleza? Seja o menino a mais um vídeo. Então pessoal, foi lançado né galera, o Fantasminha né, vai ficar ativo pra vocês estarem ganhando né galera, até o dia 2 de novembro de 2022, tá bom? O item né galera, tem efeito, como vocês podem ver, é um item de chapéu né, o link vai estar na descrição, só vocês virem aqui e está resgatando tá pessoal? Falei pra vocês que teria chance de ser item gratuito né, e está aqui né galera, mais um item que eu falei pra vocês que poderia ser gratuito, realmente é gratuito tá bom? Se você quiser resgatar galera, o link está na descrição, aproveita aí, né galera, que acaba esse tempo aqui e você não consiga mais resgatar tá bom? Então é isso galera, ficando por aqui né, se vê até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho